Fala pessoal, beleza? Eu sou o Dantas, sejam bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje vou estar mostrando para vocês o modelo 1284 da Skimen, um relógio feminino estilo Cartier. Esse relógio aqui me surpreendeu, primeira vez que eu importo ele e achei esse relógio do cacete. Não é bonito, ele é do cacete. Achei top mesmo, viu? Um relógio muito elegante, então esse relógio vocês vão conseguir encontrar no prata e no rosé. Vou mostrar um pouquinho mais aqui do rosé para vocês. O material da caixa dele é liga e a pulseira de aço inoxidável. Esse relógio aqui parece muito 1220 da Skimen mesmo, que eu importo bastante. E agora aqui, o prata. O prata é muito lindo também, viu? Então vamos conhecer um pouquinho mais desse modelo aqui. Então ele é um relógio feminino, com os números romanos, formato antigo, que é o estilo dos números romanos. Ele é de liga, a pulseira aço inoxidável, o relógio analógico e muito elegante esse relógio, tá? Muito elegante mesmo. Vou falar um pouquinho das especificações dele. Então o diâmetro do mostrador aqui, ó, 3.9 centímetros. Espessura da caixa dele, mais ou menos 0.9 centímetros. O material da janela é vidro. Alguns lugares estão falando que é vidro mineral. Mas pelo que eu pesquisei aqui, é vidro mesmo, tá? Vidro puro, não é vidro mineral. Material da pulseira aço inoxidável, que nem eu falei. Largura da pulseira 2 centímetros. O fecho aqui igualzinho, 1220. Tem o sistema da trava aqui, ó. Então é muito show de bola, tá bom? O tipo de bateria que vai nele é a SR626SW. Eu vou deixar na descrição, né? Porque eu não lembro isso aqui no dia a dia. O peso dele, 96 gramas, tá? Comprimento da pulseira, 23 centímetros. E ele é resistente à água, 3 ATMs. Então não é um relógio adequado pra banho. Apenas pra respingos de chuva e lavar a mão. Galera, é um vídeo simples. Mas esse relógio aqui eu recomendo demais. Porque ele é muito elegante. Então ele tem aqui pra gente ajustar a hora. É só a gente puxar aqui, ó. Puxar aqui certinho. E aqui a gente vai ajustar a hora dele, ok? Então ajustei a hora, apertei. Olha lá, ó. O bichão trabalhando. Beleza? Vou abrir aqui atrás e vamos tentar mostrar um pouquinho a caixa dele aqui. Deixa eu dar uma... Não vai ter muito reflexo. Dá pra ver ali, ó. Que ele é o 1284. O 4, na parte da resistência, tá com a etiquetinha aqui da Skimei, tá? Mas ele é um relógio 3 ATMs. Então, galera, não tomem banho com ele. Ah, o sisteminha de trocar a pulseira dele aqui, ó. É igual o 1220 também. No vídeo anterior, no 1370 que eu falei da Skimei, ele tem um sisteminha de puxar aqui. Esse modelo não é assim. Esse modelo aqui, ó. Ele tem o pino aqui. Então a gente tem que bater com a chavinha e o martelinho pra que esse pino saia. Galera, dá pra fazer isso, tá? De novo, tem gente que abre aqui no fundo. Não deixem abrir aqui na hora que vocês comprarem esse relógio ou até mesmo forem revender pros seus clientes. Sempre expliquem pra eles que se eles forem levar no relogioeiro, pedir pra bater no pininho que tem aqui, ó. Tem um pininho, tá bom? E dá pra bater e dá certo. Legal? É isso aí. É um relógio muito elegante. Mostrar um pouco mais dele aqui. Acho que a câmera tava muito próxima. Certo? Finalizando, vamos mostrar um pouco mais desse rosê aqui. Esse rosê tá demais. Tá? Muito show de bola. É isso aí, galera. Se vocês gostaram do vídeo, é um vídeo rápido, simples, só pra mostrar esse novo modelo. Quem tiver dúvida, deixa nos comentários. E se gostaram do vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixar aquele like e acionar o sininho pra não perder nenhum vídeo aqui do canal. Tô voltando com força total no canal. Fiquei uns dias parado. Mas daqui pra frente vai ter muita coisa rolando. Tá bom? Fique com Deus. Grande abraço.